Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso quarta-feira Brasileirão 2019, 31ª rodada, faltando apenas 7 para o final do campeonato nesta quarta-feira 6 jogos, 6 jogos, e na quinta-feira mais 4 jogos tivemos a abertura da rodada com a vitória do Corinthians 3x2 em cima do Fortaleza com muita reclamação de arbitragem, e um outro jogo desses 6 que tivemos nessa quarta foi o jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras em São Januário a caça do Palmeiras ao líder, ganha e torce por líder perder e o Vasco tentando uma vitória para se livrar de vez da zona do rebaixamento então é desse jogo que o Resenha com Magalhães vem fazer a sua análise então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários vamos lá galera, placar do jogo Vasco da Gama 1, Palmeiras 2 então vamos deixar bem claro aqui meu amigo torcedor de Vasco e do Palmeiras bom, primeiro, o time do Palmeiras, independente de qual escalação o Mano Menezes colocasse seria mais forte do que a do Vasco, ponto qualquer time que ele colocasse desse elenco seria mais forte do que o Vasco eu não estou menosprezando o Vasco mas o elenco do Palmeiras é melhor do que o do Vasco um time misto lá que o Mano fez é mais forte do que o do Vasco, ponto jogando fora de casa, dá uma equilibrada, beleza? jogando fora de casa, com um campo ruim, dá mais uma equilibrada mas o time do Palmeiras, mesmo assim, é melhor e na minha concepção o time do Palmeiras foi melhor do que o time do Vasco teve alguns momentos de equilíbrio do jogo mas nitidamente você via, no primeiro tempo, um Palmeiras querendo propor o jogo e um Vasco mais no contra-ataque no segundo tempo a mesma coisa e no segundo tempo o Palmeiras melhorou muito com a entrada do Luiz Adriano e depois com o Dudu ou seja, na minha concepção, na minha visão de jogo o Palmeiras foi melhor o Vasco teve algumas saídas boas lá com o Rossi pela direita, onde até saiu o gol de empate do Vasco um gol contra por uma pichotada monstro do jogador do Palmeiras mas o Palmeiras foi melhor agora entendo se tivesse que ter um vencedor pra mim, o vencedor seria o Palmeiras mas vamos reclamar vamos reclamar a torcida do Palmeiras vai falar o contrário mas na minha concepção pelo que eu vi na hora na hora do lance tava na cara que foi falta tava na cara que foi falta porque aí eu aí eu vou ter que falar será que a arbitragem é só ruim ou é má intencionada eu infelizmente eu infelizmente não queria eu falei isso na última rodada não queria falar isso mas pra mim a arbitragem brasileira não é só ruim ela é mal intencionada mal intencionada por quê? porque estão pagando pra fazer resultado isso aí não tem como provar não tem como provar não tem como provar agora pode ser mal intencionada porque o juiz tem um time de coração e ele tenta ajudar o seu time de coração que não me vem com este papo que juiz não tem time de coração como comentarista tem e na minha visão meu amigo torcedor do palmeirense aquilo foi muito falta é só você aplicar a empatia todo mundo sabe que é empatia não é se colocar no lugar do outro você meu amigo torcedor do palmeirense se eu fosse ao contrário tu ia achar que era falta ou não que era lance normal Luiz Adriano longe da bola vê que o jogador do Vasco vai chutar a bola que ele se prepara pra dar o bico ele faz a lavanda com a perna pra trás ele vai e protege longe da bola Luiz Adriano não ia encostar na bola se ele fosse encostar na bola era outros 500 ele viu que o cara ia chutar a bola ele coloca o pé na frente e o cara vai chutar o pé dele mas só chuta o pé dele porque ele colocou ele fez aquela escora porque ela não acerta a bola na minha visão muito falta não foi pouca falta não pra mim foi muita falta porque ele atrapalhou o lance se ele chega primeiro na bola e vira e o cara tenta chutar ele e mesmo assim ele não cai era outros 500 só que ele tava longe da bola tá o que eu tô falando é o seguinte se ele tivesse junto no lance na disputa de bola pra mim não seria falta na verdade seria até falta do jogador do Vasco em cima dele o problema é que ele tava longe da bola e o jogador do Vasco tava chegando pra chutar a bola quando ele coloca o pé ele obstrui o jogador em minha visão pra mim foi muito pênalti eu sei que boa parte da torcida do Palmeiras não vai aceitar e outra eu também não tô falando que o juiz é torcedor do Palmeiras não é isso não é isso mas o juiz com esse lance na minha visão favoreceu o Palmeiras e vamos lá eu acho que já tem umas 3 rodadas seguidas que tem lances polêmicos que o árbitro fica a favor do Palmeiras irmão ah Magalhães tu tá de chororô o filho tu é de chororô o futebol que o Palmeiras tá praticando no futebol ele não vai chegar no Flamengo nunca a não ser que o Flamengo é é é caia muito de produção porque a diferença de pontos mesmo que o Flamengo perca o Botafogo ainda vai ser de 5 pontos ainda é administrável mas não tem como meu amigo torcedor do Palmeiras não se começar a falar mas pra mim mas pra mim pode ter algum tipo de intenção não pra favorecer o Palmeiras mas de repente pra prejudicar o Vasco de repente alguma coisa pro Vasco alguém passar o Vasco que tá tá mais embaixo na tabela cara é ruim acusar mas que tem uns erros que a impressão que dá que é intencional eu não quero meu amigo torcedor palmeirense que você acha que eu tô falando aqui que tão fazendo conchavo pra ajudar o Palmeiras não é isso não é isso até porque o time do Palmeiras é muito bom não precisa disso não precisa disso sei que você vai ficar irritado ô Magalhã você falou que o Flamengo não vai conseguir pegar o Palmeiras não vai conseguir pegar o Flamengo nunca minha opinião pelo futebol que os dois tão jogando Flamengo ainda joga com o Botafogo pode perder com o Botafogo pode mas ainda vai ficar cinco pontos cinco pontos ainda tem um jogo direto entre Palmeiras e Flamengo tem ainda tem um jogo direto contra o Santos tem pode acontecer pode mas no futebol a gente tem que ser honesto no futebol se o Flamengo não cair de produção da mesma maneira que o Palmeiras está ganhando todas as partidas o Flamengo vai continuar ganhando todas as partidas é isso que eu estou falando ah Magalhães mas como é que o Palmeiras vai ganhar todas as partidas e o Flamengo vai ganhar todas as partidas se eles se enfrentarem o que eu estou falando é o seguinte se o Palmeiras ganhar todas as partidas e o Flamengo ganhar todas as partidas quando eles se encontrarem o campeonato já acabou o campeonato já vai ter acabado porque a vantagem que o Flamengo tem sobre o Palmeiras Quando eles se encontrarem O campeonato já Está praticamente decidido É isso que eu estou falando Deu para entender meu amigo torcedor palmeirense Porque a diferença Se o Flamengo ganhar amanhã Continua em 8 pontos O jogo contra o Palmeiras Na 36ª Rodada Talvez o empate lá do Flamengo Com o Palmeiras Mas quando o Flamengo chegar nesse jogo contra o Palmeiras Se todos ganharem O Flamengo vai precisar de 1 ponto Em 3 jogos Pode não conseguir? Pode Mas A gente está falando Se for assim É muito difícil Minha concepção Não estou aqui defendendo Um lado nenhum Só estou fazendo uma análise E como eu disse O Palmeiras é mais time Foi melhor Merecia a vitória Porém Não precisava Dessa polêmica Que para mim Foi muito pênalti Muito pênalti Muito pênalti É... Por quê? E outro detalhe Não é só em relação O Palmeiras em relação ao Flamengo É em relação Mas vamos ser sincero O time do Palmeiras É forte Tem um estilo de jogo que eu não gosto Tem Mas é forte E... É... Não precisa Dessas polêmicas De arbitragem Que na minha visão Estão muito estranhas Não só para o Palmeiras Mas para alguns times Tem algumas... Tem alguns lances Que para mim Não é Só Ruindade Não é Só Ruindade Mas o Palmeiras mereceu a vitória E o Vasco? Cara Não pode esperar muita coisa do Vasco O Vasco Fez Fez Mais do que se imaginava Porque todo mundo imaginava Que o Vasco ia cair O Luginburgo Que está fazendo O Vasco não cair Tem mais aí sete jogos Está ali com 39 pontos Tem que fazer mais uns seis pontos Tem que tentar fazer Porque também o Vasco Já tem uns quatro jogos Que não ganha de ninguém Tem que começar a ganhar de novo Pelo menos umas duas vitorinhas Para deixar tranquilo Então meu amigo Do Zedor Vascaíno Perdeu em casa Mais uma vez Mas perdeu Para o Palmeiras Um campo ruim Para variar Mas O Vasco ainda está Tranquilo ali Mas tem que voltar a ganhar Porque o Vasco já não ganha Tem uns quatro jogos Se não estiver enganado E o Palmeiras? Na minha visão O Palmeiras Tem condições de ganhar Todos os jogos Até o final Aí do Flamengo Também tem condições De ganhar do Flamengo Porque o jogo é em casa Também tem É mais difícil? É mais difícil Mas o Palmeiras Tem chance de ganhar Os sete jogos que faltam Aí Fez a sua parte Se o líder Não fizer a parte dele Palmeiras Fez a sua parte E Esperar E secar Para o líder Não fazer a parte dele Mas eu quero que você Me entenda Meu amigo Que eu estou Palmeiras Para depois não chegar aqui Me xingando Eu estou falando Em relação A futebol Palmeiras Dependendo do que aconteça No jogo Porque aí Vai ficar faltando Três jogos E o Flamengo Com oito pontos De vantagem Em cima do Palmeiras O Flamengo Vai ter que perder Os três jogos Três jogos E o Palmeiras Ganha os últimos Três jogos Será que Nos últimos três jogos O Flamengo Vai perder Os três últimos jogos Tem dois jogos difíceis Contra o Palmeiras E contra o Santos Mas Tudo pode acontecer Mas Vamos ser honestos Acho muito difícil Então meus amigos Essa é minha análise De Vasco da Gama 1 Palmeiras 2 Sei que eu vou ser bombardeado Por estar sendo franco Mas não tem problema Esse é Essa é a minha visão Porque Mais uma vez Por causa de arbitragem Vão dar brecha Para falar do Palmeiras E o presidente do Palmeiras Mais uma vez Não vai meter a cara Para falar nada Porque desde que ele meteu a cara Falando que estava prejudicando O Palmeiras Que o Palmeiras Começou a ter alguma sequência De arbitragem a seu favor Ele tirou a cara Ele não dá Não fala mais nada Ué Então agora o campeonato Não é mais roubado O presidente do Palmeiras Galhote Não é mais roubado Agora o campeonato Está normal Antes Era roubado Agora não é roubado Vou falar de novo Cala a boca Que você Calado é um poeta Roubei essa frase do Romário Grande abraço Até mais Valeu Fui